Você, como é que é o seu nome? Ivete. Ivete Sangalo? Não, só a Ivete mesmo. Você faz o que, Ivete, só pra gente saber? Você faz o que, Ivete, só pra gente saber? Ela tá perguntando pra amiga o que é que ela faz. Algo me disse que isso aqui vai render. Vamos lá, Ivete, sua amiga falou que você faz o que, Ivete? Faz nada. Sou só eu que tô com inveja? Ela teve que realmente perguntar pra mim o que ela realmente deve fazer. Ela falou, eu não vou falar, porque eu não faço nada. Vamos ver, se minha amiga me salva. Você não faz nada, nada de boa. Você compra comida, não vou perguntar como. Acho melhor. Porque às vezes a gente sabe que tem uns pagamentos alternativos hoje em dia. Mas tá muito caro as coisas hoje em dia também. Eu tô realmente preocupado, Ivete. Como é que você tá sobrevivendo? Você é autônoma? Contadora autônoma. Você conta pros outros. Você sabe contar até quanto, só pra gente... Pra saber se é boa mesmo, né? É infinito. Infinito. Mostra pra gente aí, então, Ivete. Só pra ver. Às vezes você arruma um cliente aqui, né, de repente. Vamos ajudar a Ivete. Ivete, palma você bate, só pra saber. Porque não faz nada, às vezes, nem bate palma. Palma, você tá participando dessa parte também. Conhecer um pouquinho mais vocês aqui hoje também. Deixa eu saber aqui, porque eu sei que tem gente que não gosta muito de participar de show de comédia. Quem aqui não quer participar de jeito nenhum do show? Levanta a mão. Aparentemente vocês entenderam a ironia dessa pergunta. Tá tudo bem. E o pessoal que gosta de participar? Quem gosta de participar de show dessas coisas? Ninguém, não tem nenhum aparecido aqui hoje. Porque sempre tem. Sempre tem alguém que gosta de aparecer, que fala na hora que não é pra falar. Não tem ninguém aqui que gosta de participar. Ninguém. Então, vamos na sorte. Vamos pegar alguém que tá conversando. Eu sei, meu cara, como é que é o seu nome? É bom que ele apontou pra você. Como é que é o seu nome? Chamei. Eu vou fazer exatamente isso. Calma, ele tá rindo, mas ele não sabe ainda que vai chegar. Como é que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, o nome dele é qual? Guilherme. É o como? Pierre. Pierre. Ah, é parecido, mas... Chegaram a ovos melhores. Pior, Pierre, você deu sorte. O pessoal que chega depois ainda vem na frente. É ótimo, porque é o clube aqui na frente, né? Mas tá praticamente pedindo pra gente conversar com vocês. Como é que é o seu nome? Jonathan. E o seu é? Tá aí. Vocês chegaram atrasados por quê? Só pra gente saber que vão na intimidade, que é todo mundo amigo já. Tem ali a Ivete que não faz nada. Tá tudo na prodeiragem aqui hoje. Pode ficar tranquilo. O motivo era? A fome. A fome. A fome é muito triste, realmente. É uma coisa que... Às vezes eu também me pego em casa pensando nisso e demoro pra conseguir fazer as coisas. Eu te entendo, eu te entendo. Mas é porque vocês pararam pra comer, é isso? Onde que vocês foram comer pra gente? Saber. No samba aí. Pobre. Já sabemos. Já sabemos, foi no samba. Se fosse no McDonald's, hamburrequinha, ou qualquer um pouquinho melhor, mas samba eu tô ligado. Baratíssimo do dia. Eu não dou nem outra opção, porque eu já sei que foi um dos dois. Baratíssimo do dia. Eu não tenho certeza. Mas qual dos dois que foi? Baratíssimo. Baratíssimo. Óbvio. Por que que eu pagaria mais caro no dia se o baratíssimo é 50 centavos mais barato? Concordo, concordo. Jonathan, você faz o que na vida? Eu sou monitor de qualidade. Você é? Monitor de qualidade. Monitor de qualidade? Tá. Chupa, Ivete. Vemos pessoas que fazem coisas aqui, tá vendo? Sei o que ele faz, Ivete? Não sei. Monitor de qualidade. Você monitora a qualidade. Do quê? Do quê? Plano de saúde. Plano de saúde. Não tá monitorando muito bem, né? Claramente. Eu não sei o de vocês, mas o meu não funciona bem. O meu não funciona bem. Eu fiquei muito buto, inclusive, quando veio o corona, que lá pra, sei lá, outubro de 2020, mais ou menos, eu tava com suspeita de corona. Aí eu queria fazer um exame, queria fazer o exame online, eles não deixaram, aí tinha que fazer o exame no local. E aí eu tava tentando fazer o exame online, e o pessoal da Amil não deixava de jeito nenhum. Liguei pra lá várias vezes, tentei conversar com um tanto de gente, eles não liberavam o meu exame. Que aparentemente, se você não é cliente do plano, eles não liberam. Achei impressionante, fiquei indignado com isso. Mas você monitora a qualidade dos planos de saúde. Aí o que você faz? Como é que você faz isso? Na verdade, eu monitoro as pessoas que trabalham no plano de saúde. Você monitora as pessoas que trabalham no plano de saúde. Como as pessoas trabalham no plano de saúde? Só pra entender, porque eu achava que o plano de saúde era mais um plano mesmo. Não, porque alguém vai contratar, tem que trabalhar, né, pra liberar os exames. Ah, tá, o pessoal que libera os exames e coisa e tal. E eles estão trabalhando bem, só pra eu saber? Não, eu tenho muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Seu trabalho não deve ser fácil, não, Jonathan. Não deve ser fácil, não. É uma bosta. É, ok, tipo o plano de saúde, ok. Não vou nem perguntar de qual, pra não complicar, não. Fala só pra gente. Eu vou, tô olhando pra lá e tal. Ah, eu... Ok, tá bom. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. É o seu, é o seu. É esse que você tem. Sabe, é isso, é exatamente isso. Deixa eu ver mais alguém aqui, pegar alguém mais do fundo. O pessoal senta no fundo achando que não dá pra falar com eles, não. Você de máscara aí no fundo. Não ajudou muito, né? Ah, não, então vamos com o nosso amigo sem máscara, perfeito, pra conversar com ele. Como é que é o seu nome, você que tá sem máscara? Só tem você. Como é que é o seu nome? Weber. Começamos bem também, Weber. Vamos lá. Você poderia, assim, só por um acaso, colocar a máscara pra gente conversar, Weber? Acho que seria bom pro pessoal que tá em volta, e eles vão rir até mais, que eles estavam preocupados. Eu vi o pessoal ali do lado, tá tenso. Tá tenso, Weber de máscara. Weber, você faz o que além de não usar máscara, só pra gente? É engenheiro. Mas precisou tirar a máscara pra falar. A gente vê que é exata o mesmo negócio dele. É mais número só mesmo. Você é engenheiro de quê, Weber? Vamos ver. Engenheiro civil. Engenheiro civil. Você tá trabalhando em alguma obra específica agora, alguma coisa assim? Não, não. Atualmente eu estou. Atualmente o quê? Lecionando. Lecionando. Tá ensinando. Que bom que não tá ensinando sobre saúde, né? Porque a máscara aí é o maior problema mesmo. Mas tá bom, vou deixar ser quieto também, Weber. Queria comentar um negócio aqui hoje, inclusive, também, que sei que tem muita gente que vem no show, muitas vezes, com amigos, né, com a galera. E tem uma coisa que eu acho muito, muito curiosa. Vocês já repararam que toda turma de amigo sempre tem um amigo esquisito? Sempre tem. Geralmente é aquele amigo que de tempo em tempo você se pega se perguntando Por que que eu sou amigo dele mesmo? Todo mundo tem um amigo assim. É aquele amigo, normalmente é aquele amigo, que vocês tão conversando, ele faz umas perguntas que não tem nada a ver com a conversa. Vocês tão lá trocando ideia de boa, do nada ele vira Por quanto você daria a bunda? Oi? Você tava prestando atenção na conversa, por um acaso? Porque não era disso que a gente tava falando, não. Agora, pra mim, pior do que esse amigo que pergunta isso, é só aquele amigo que responde de bate-pronto, um milhão. Porque dá a sensação de que ele já tinha pensado nessa resposta antes. Ele veio muito preparado. Às vezes dá a impressão de que ele já tá até negociando. Perguntaram a primeira vez, ele falou dois milhões. Ninguém quis, ele já tá baixando o preço. Pra ver se alguém topa. Tem gente que fala, inclusive, que todo mundo tem um preço, né. Tem gente que fala, ah, porque todo mundo tem um preço, coisa e tal. Você aqui na frente, meu amigo, como é que é o seu nome? Douglas. Douglas. Você também faz engenharia? Às vezes é uma coisa mais da engenharia mesmo. Aprende rápido, Douglas. É esperto. Douglas, tem gente que fala que todo mundo tem um preço. Você concorda ou você acha que não? Não. Com o Douglas é de graça, mas normalmente... Normalmente as pessoas têm o preço. Elas cobram por aquilo ali. Eu tô brincando com você, Douglas, porque eu acho, na verdade, que todo mundo tem um preço. Eu acho que o Douglas tá mentindo, inclusive, e vou provar aqui. Vão lá, gente, na honestidade aqui, na sinceridade. Quem aqui daria a bunda por 100 mil reais? Só pra gente saber. Galera das dívidas segurando na cadeira. Tá devendo a renda, já pensa, dava pra pagar, dava até pra fazer mais umas compras. Não? Ninguém? Tá bom? Teve só uma mão escondida ali mesmo assim. Eu te vi, pode ficar tranquilo. Mas vamos lá, então. Vamos pegar um pouquinho mais pesado. 300 mil. Quem daria a bunda por 300 mil reais? Ivete, você não faz nada, Ivete. Peça quanto tempo você vai demorar pra ganhar 300 mil sem fazer nada. Acho que nem ganha. A galera que eu conheço que não faz nada nem consegue. A gente que faz não consegue. Tá bom, não quer, não quer. Tá bom. Vão lá, então. Vocês querem jogar sujo, vão jogar sujo. 600 mil reais. Quem daria a bunda por 600 mil reais? Assim, ó. Dinheiro vivo, assim, ó. Notas não numeradas. Ninguém. Vocês acham que eu acredito em vocês, né? É 600 mil reais, gente. É um apartamento. Ninguém? Mas é um apartamento. Não? Tá bom. Então, vocês querem jogar sujo, vão jogar sujo, então. Um milhão. Quem daria a bunda por um milhão? Teve uma ali que coçou o cabelo. Desforçadamente. Nós também temos, mas os humoristas... A maioria dos humoristas, eu sei que nos 100 mil, eles já estão... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem gente aí pensando, minha amiga dá de graça. Por que que eu não daria? Mas tá bom. Acho que vocês estão mentindo, mas então vamos lá. Um bilhão. Quem daria a bunda por um bilhão? Agora temos os honestos aparecendo, né? Agora nós temos o pessoal da honestidade. Tem gente que esperou um pouquinho pra ver se tinha mais gente, mas foi também. Deixar claro pra vocês que não levantaram a mão, que a gente que levantou, a gente não acredita em nenhum de vocês. Tá? Porque é um bilhão. Com um bilhão, você compra um c*** novo. Para com isso. Até parece que não topava. Com um bilhão, você compra um c*** mais moderno que o seu. Você compra um c*** com Wi-Fi. Você tá na sala, ele tá cagando pra você lá no banheiro. Você compra um com sensor de estacionamento. Nunca mais você vai precisar acender a luz quando você vai no banheiro de noite. Você chega pra ir no banheiro, você já tá ligado onde é que você tá. Até parece que não dava. A gente sabe que dava. Agora sempre que eu falo disso, eu lembro de um cara que trabalhou comigo na época. Que a gente chamava ele de encerra assunto. Que era impressionante. Qualquer que fosse a conversa, ele conseguia ir dois degraus abaixo. Ele matava a conversa. Era impressionante. A gente, sei lá, saía pra almoçar, voltava do almoço, tava na frente da agência ali conversando. Passava a mulher bonita, alguém comentava. Nossa, que mulher bonita. Ele respondia. Eu lambi até o c***. O que que você fala depois disso? Não tem pra onde essa conversa continuar. Não tem o que acontecer depois disso. Ele acabou. Era meia hora de conversa que ainda ia acontecer. Ele matou. Em uma frase, simplesmente. Então, não seja essa pessoa. E a noite tá só começando. Igual eu falei, são vários humoristas. Cada um fazendo aqui a sua apresentação. Eu ainda vou voltar depois pra fazer um texto novo aí também. E recebam com uma salva de palmas pra começar muito bem essa noite. Vem pra cá. Ele que daria a bunda por um milhão, se não me engano.